A gente já fala de esporte com ela, Alice Queiroz já está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Alice. Oi, Marta, Paulo, bom dia a todos. A gente já começa com o catarinense. Ontem a bola rolou na Arena Condá entre Chapecoense e Inter de Lages e o Verdão do Oeste se deu bem, venceu, desencantou e conseguiu dar uma respirada no campeonato. Nosso repórter Eduard Florão acompanhou a partida e traz os detalhes pra gente. Bom dia, Edu. Oi, Alice, um bom dia pra você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC Noir. A Chapecoense reencontrou o caminho das vitórias no campeonato catarinense e foi na reestreia do técnico Humberto Louser. Oficialmente, ele não pôde estar à beira do gramado como treinador, porque não teve o nome publicado no BID. Mas foi o auxiliar técnico do interino Celção, então ele que comandou o time na beira do gramado. E funcionou. A Chapecoense foi melhor do que o Inter de Lages, principalmente no primeiro tempo, e abriu o placar com o Mailton, um belo contra-ataque, um chute de fora da área pra fazer um 1x0 da Chapecoense. Logo depois, a Chapecoense teve um pênalti ao seu favor e Perotti, camisa 9, cobrou no meio do gol, fez o 2x0 e a Chapecoense levou essa vantagem pro intervalo. No segundo tempo, uma inversão. O Inter de Lages começou a ter mais volume de jogo, começou a pressionar a Chapecoense e a Chape teve que segurar o resultado. Mesmo assim, Fávero, de cabeça, descontou pro Inter de Lages. Ainda teve bola na trave da Chapecoense, num belo arremate de cabeça do time do Inter de Lages. E também a bicicleta do artilheiro da competição, Vinícius Cascais, mandou muito perto essa finalização de bicicleta, por pouco que o Inter de Lages não consegue empatar com a Chapecoense e estragar essa retomada do Verdão do Oeste no campeonato estadual. O técnico Humberto Loser falou sobre essa reestreia dele, a gente confere um trechinho agora. Como nós bem frisamos ontem, a necessidade do resultado de vitória. Pra estancar esses seis jogos sem conquistar os três pontos, o fator emocional a gente sabe que agrava nesses momentos, a gente procurou deixar o atleta mais livre, mais leve, mas a gente já viu melhoras também, algumas coisas que a gente trabalhou mesmo por prematuro, em duas sessões de treinamento, eles demonstraram que tem capacidade de executar com a melhor qualidade, melhor excelência. E a gente fica feliz com o resultado. Claro que o desempenho a gente vai trabalhar muito pra conquistar, mas é um primeiro passo que nos traz expectativa, aumenta a esperança, e vamos trabalhar bastante porque tem muita coisa a melhorar. Tá aí então o Chapecoense que volta ao caminho das vitórias, ainda tá fora da zona de classificação pra próxima fase do estadual, e agora se prepara pro jogo contra o Nação fora de casa na próxima segunda-feira. É a Chapecoense sob novo comando e tentando vivenciar também um novo momento no estadual. Alice. Obrigada, Edu. E hoje temos duas partidas pela oitava rodada. O Criciúma enfrenta o Brusque, Norberto Wilson, em casa, às sete horas da noite. No sul do estado também, um pouco mais tarde, em Tubarão, o Ercílio Luiz recebe a equipe do Nação, às oito horas da noite, no estádio Aníbal Torres Costa. Amanhã a gente traz os detalhes dessas partidas. Tem catarinense, e também tem paulistão. No clássico sanção entre São Paulo e Santos, quem se deu melhor foi o Peixe. Já o Corinthians está no embalo sob o comando do treinador português Antônio Oliveira. Os repórteres Alexandre Oliveira e Janice de Castro trazem as informações. Debaixo de muita chuva e numa noite inspirada do ataque, o Corinthians venceu a primeira fora de casa e entrou de vez na briga pela classificação para as quartas de final. Logo no início do jogo, o árbitro viu o pênalti em cima do Wesley. Maicon bateu no cantinho, o goleiro defendeu, Maicon tentou de novo, a zaga afastou e Romero aproveitou. Ufa, um gol chorado! O Botafogo empatou no final do primeiro tempo. O argentino Leandro Maciel pegou a sobra e bateu de primeira. No segundo tempo, o craque do jogo brilhou de novo. Romero apareceu livre de marcação e marcou o segundo dele de cabeça. O garoto Wesley também deixou dele. Aos 32 minutos, Iuro Alberto recebeu do Rojas, invadiu a área e bateu bonito. Corinthians 4, Botafogo, em crise, 1. Mais cedo, teve clássico no Monobis, entre São Paulo e Santos. O repórter Ale Oliveira conta pra gente como foi. Deu Santos no clássico Sansão. O São Paulo até dominou o primeiro tempo. Teve chances com o Luciano, primeiro batendo de fora da área e depois num lance de cabeça que a bola saiu por cima da trave. Mas a melhor chance do primeiro tempo foi do Santos, com o Guilherme. Ele bateu forte e o Rafael fez uma belíssima defesa. Para o segundo tempo, o técnico Fábio Carilli fez alterações e o time melhorou, ganhou o meio de campo. E aí teve mais oportunidades. Nesse lance, Otero foi derrubado pelo Wellington. Pênalti marcado com a ajuda do VAR. Morelos bateu de um lado, o goleiro pro outro. 1 a 0, Santos. Depois de São Paulo, teve várias chances de conseguir um empate. Primeiro com o Alisson, que bateu no meio do gol. Depois com o Eriton, que bateu forte por cima da trave. E ainda a Ferreirinha, que bateu na rede pelo lado de fora. Mas o torcedor São Paulino lamentou mesmo quando a bola caiu no pé do Eric. Mas antes, ela bateu na mão. Mais um gol anulado com a ajuda do VAR. Placar final, Santos 1, São Paulo 0. O resultado liga o sinal de alerta no São Paulo. Foi a segunda derrota consecutiva. Já para o Santos, tudo segue muito bem. É o melhor time do campeonato paulista. Agora falando de vôlei, foram definidas as semifinais do Campeonato Sul-Americano masculino em Blumenau. Olha só. O duelo entre o anfitrião Blumenau e o Ciudad Vôlei foi equilibrado. O time argentino venceu o jogo por 2 a 1 e tinha vantagem no quarto sete, quando o Blumenau conseguiu virar a parcial e empatar o jogo. O equilíbrio continuou no tiebreak, mas a equipe argentina venceu com parciais de 22 a 25, 21 a 25, 26 a 16, 26 a 28 e 16 a 14. E terminou em primeiro lugar no grupo C da competição. Mesmo com a derrota, o Blumenau também avançou para as semifinais pela combinação de resultados. As semifinais do Campeonato Sul-Americano acontecem hoje com três times brasileiros e um argentino. O Blumenau vai enfrentar o Cruzeiro, atual heptacampeão continental, que ficou em primeiro lugar no grupo A. Já o Ciudad Vôlei jogará contra o São José no segundo duelo da semifinal. Lembrando que os dois finalistas serão representantes do continente no Mundial de Clubes de 2024. Tá aí, a gente segue acompanhando todos esses campeonatos e trazendo as atualizações aqui no Esporte no SC Noir. Paula e Marta, volto com vocês.